No início do século XVII, o estudo da natureza se baseia na observação de fenômenos, em inglês, que procuravam explicar tais fenômenos. Surgem as primeiras noções sobre o conceito de funções. Já no século XVIII, matemáticos começam a utilizar o termo função para designar aqueles valores resultantes de operações entre variáveis e constantes. Na física, durante o movimento de um corpo em queda livre, a velocidade é função do instante de tempo considerado. Na química, o volume ocupado por uma dada massa gasosa é função da temperatura em que se encontra. Na economia, o lucro obtido por uma empresa é função do custo que ela tem na mercadoria. O conhecimento das funções que regem esses fenômenos permite que se façam previsões e correlações entre as variáveis envolvidas. Iniciaremos o estudo das funções analisando os seguintes tópicos. Observe. O conceito de par ordenado, a definição de produto cartesiano, o que vem a ser uma relação binária e a definição de aplicação ou função. Par. Todo conjunto formado por dois elementos. Na teoria dos conjuntos, a ordem não importa. E o conjunto formado pelos pares 1, 3 é igual ao conjunto formado pelos pares 3, 1, pois possuem os mesmos elementos. No entanto, existem situações onde os elementos devem ser apresentados numa certa ordem. Observe o sistema. 2 x mais y é igual a 5 e x menos y é igual a menos 2. A solução desse sistema é um par x, y igual a 1, 3. Isto é, x igual a 1 e y igual a 3. Nesta ordem. O par ordenado 3, 1 não é a solução desse sistema. E o par 1, 3 é diferente, portanto, do par 3, 1. Geometricamente, marcando 1 no eixo x e 3 no eixo y, temos a representação geométrica da solução do sistema. Um ponto. Observe que o par 3, 1 tem uma outra representação, um outro ponto. Você aprendeu as operações de união, intersecção e diferença de conjuntos. Vamos definir agora uma nova operação. O produto cartesiano de A por B. Observe os conjuntos. Conjunto A formado pelos elementos 1, 2 e o B formado pelos elementos 11, 12 e 13. Que pares ordenados podemos formar, tomando-se um ponto em A e outro em B? Tomando-se um elemento em A e outro elemento em B. São eles. O par 1, 11, 1, 12 e 1, 13, se partirmos do elemento 1. 2, 11, 2, 12 e 2, 13, se partirmos do elemento 2. Esse conjunto de pares ordenados é o que a gente chama de produto cartesiano de A por B. Portanto, o produto cartesiano nada mais é do que um conjunto formado por pares x, y, pares ordenados, onde o x pertence a A e o y pertence a B. Retomando o exemplo, vamos construir dois subconjuntos a partir do produto cartesiano. Observe. O subconjunto R1 formado pelos pares 1, 11 e 2, 12. Pares onde o y é igual ao x mais 10 unidades. E um outro subconjunto R2 formado pelos pares 1, 11, 1, 12 e 1, 13. Pares onde o x é igual a 1. Subconjuntos, a exemplo de R1 e R2, são chamados de relação binária de A por B. Relação binária, todo subconjunto de um produto cartesiano. Agora, estamos prontos para definir função. Se em uma relação binária, cada elemento de A se associa a um único elemento de B, temos uma aplicação ou função. Observe na tela. A anotação usada é a seguinte. F é uma função de A em B que associa a cada x pertencente a A um único y pertencente a B. Dizemos que y é igual a f de x. Isto é, y é uma função de x. Vejamos alguns exemplos. A relação binária apresentada não associa ao elemento 2 do conjunto A, portanto, não é uma função. Na relação binária apresentada, o elemento 1 se associa a dois elementos de B, portanto, não é função. Já na relação binária apresentada, cada elemento do conjunto A se associa e se associa a um único elemento de B. Trata-se de uma função. Uma função que associa a cada x de A um y em B, que é igual a x mais 1. Conjunto A, o conjunto de partida das setas, é o domínio de definição da função. O conjunto B, o conjunto de chegada das setas, é o contradomínio de F. Os elementos 2 e 3, que se associaram a elementos de A, formam o conjunto imagem. É o caso do 3, que é a imagem de 2 pela F. Bem, vamos realizar alguns exercícios para ajudá-lo a fixar esses conceitos. Dado os conjuntos A, formado pelos elementos 2, 3 e 4, e B, formado pelos elementos 1, 2, 3, 4, 5 e 7, determinaram a relação binária F, formada pelos pares x, y, tal que o y é igual a 2x menos 1. O esquema de flechas para F, o domínio, o contradomínio e o conjunto imagem de F. Bem, representando os conjuntos através de seus diagramas de Euler, E, como a função tem uma lei que é dada por y é igual a 2x menos 1, para x igual a 2, conjunto A, a função associa a um y igual a 2 vezes 2 menos 1, 4 menos 1, 3. Já para x igual a 3, a função associa a um y que é igual a 2 vezes 3 menos 1, 6 menos 1, 5. Para x igual a 4, y igual a 2 vezes 4 menos 1, 8 menos 1, 7. O conjunto A, conjunto de partida das setas, é o domínio da função. Conjunto B, conjunto de chegada das setas, é o contradomínio de F. Os elementos 3, 5 e 7, imagens do 2, do 3 e do 4, respectivamente, formam um conjunto, o conjunto imagem. Ok? E a função F fica, portanto, definida pelos pares 2, 3, 3, 5 e 4, 7. Bem, vejamos mais uma questão de aplicação. Qual o domínio da função F de A em R, com A contido em R, tal que F de x é igual a 1 sobre a raiz quadrada de x menos 3. Bem, a raiz quadrada de x menos 3 aparece no denominador de uma fração. Portanto, o radicando x menos 3 deve ser maior do que zero. A raiz quadrada sozinha, a raiz de x menos 3, é um número maior ou igual a zero. No entanto, por aparecer no denominador da fração, e você sabe, primeiro mandamento da matemática, não dividirás por zero, você vai ter, para x menos 3, apenas maior que zero. Assim, o x deve ser maior do que 3. E o domínio da função, o conjunto A, é formado por todo elemento real, todo x pertencente a R, tal que x maior que 3. Questão com muita frequência dos vestibulares, vejamos um último exercício. Qual dos gráficos a seguir não pode representar uma função? Bem, vamos dar uma passada no que foi visto na aula? Função. Graficamente, verificamos se é uma função, traçando-se uma vertical. Se essa vertical encontrar o diagrama em apenas um ponto, trata-se de uma função. Vamos voltar ao exercício. O primeiro gráfico é representado por uma reta. Ao traçar uma vertical, o que você percebe? Que ela vai tocar o diagrama, a reta, sempre em um ponto. Esse diagrama, essa reta, representa uma função. Nós vamos ver mais para frente, que trata-se de uma função de primeiro grau. Bom, você deve estar vendo agora um novo diagrama, que lembra bastante os diagramas de mudança de estado sólido para líquido ou líquido para gasoso, que você vai ver na física. Também, nesse caso, traçando-se uma vertical, o que se nota é que ela encontra o gráfico sempre em um ponto. Portanto, isso pode representar uma função. Vamos ao terceiro caso. Bem, esse gráfico lembra muito uma parábola, só que a concavidade voltada para x. Neste caso, ao traçarmos uma vertical, o que acontece? Ela encontra o gráfico em dois pontos. O que está acontecendo? Cada x está se associando a dois y. Portanto, esse gráfico não pode representar uma função. Ele representa apenas uma relação, mas não uma função. Por fim, esse último diagrama, traçando-se uma vertical, a gente nota que vai encontrar do gráfico sempre em um ponto. Esse diagrama pode representar uma função. Muito bem. Pela importância desse assunto, que é utilizado e tem aplicação em várias áreas do conhecimento, você sempre vai encontrar questões, é tópico obrigatório nos vestibulares. Muitas vezes, mais de um exercício, dois, três exercícios no mesmo vestibular. Ok? Portanto, treine bastante essa matéria, que ainda será assunto de algumas aulas. Bons estudos e até a próxima.